Produtos de alta qualidade, com aquele descontão que cabe no seu bolso. Falou em super ofertas, falou Novalar. Ofertas em até doze vezes sem entrada no carnê. Estofado Novalar Stone, doze vezes de cento e quarenta e três e noventa sem entrada no carnê. Refrigerador Samsung Inverter trezentos e oitenta e cinco litros, doze vezes de quatrocentos e três e noventa sem entrada no carnê. Airfryer Mondial Family, quatro litros, doze vezes de quarenta e quatro e noventa sem entrada no carnê. Super ofertas pra pagar barato de verdade é com a Novalar. Apoio